Graças a Deus, disse o Cristo, conheça a verdade que ela te liberta. Um bom preceito para a vida de muitos, pois muitas pessoas vivem envoltas em mentiras que tiram a liberdade. Uma mentira é uma ilusão, o qual tira você do caminho, da construção das coisas da sua vida. Por isso o Cristo diz, conheça a verdade. A verdade obedece o teu dom de livre-arbítrio, enquanto quando você se imbuia em mentiras, você fere o seu próprio dom de escolha. Pois todas as escolhas baseadas em coisas falsas, auto-enganos e na mentira, elas são ilusórias, elas são temporárias, pois elas não ficam materializadas ao longo de toda a existência. As leis atuam para que volte e o preceito básico de tua existência se faça corrente durante a tua vida. Então, chicos, não se enganem. Alguns têm diploma, mas não estudaram. Quando é preciso a técnica, não sabem a ser. Outros têm relacionamento por interesse. E isso um dia se torna contra ele mesmo e o faz sofrer. Mas lá atrás se enganou e mesmo assim assumiu. Por isso o Cristo disse, vou na verdade. A verdade vai construir o teu caminho. O teu sonho, ele se torna verdade. O sonho nunca torna mentira. Vamos por esse caminho. E às vezes é esse caminho um pouco mais difícil. Mas ele é mais difícil porque ele exige que você aprenda, ele exige que você mude, ele exige que você seja melhor como persona, como espírito, como ser. A verdade, como atitude, obedece preceitos quânticos, você cria a partir da verdade. Enquanto a mentira não cria, ela só forma ilusões, só forma decepções. Uma verdade sempre uma verdade. E uma mentira sempre estará no ponto de ser descoberta. Se baseiem nos preceitos reais e aproveitem a vinda, aproveitem o dom desse livre-arbítrio que você tem e pratiquem principalmente com você a verdade. Muitos têm o costume de mentir em pequenas coisas, pequenos atos. Isto vai atrasando. Isto vai dificultando o caminho. Isto vai enganando e se auto-enganando. Por isso, nós pedimos a vocês, não percam a oportunidade, não percam o tempo, não percam a chance de viver, expressar a tua vida na verdade. Pois só ela vai tornar os seus sonhos, a tua cura, os teus projetos, o teu relacionamento, uma verdade na tua vida, chicos. Que Deus bendiga a todos. Aplausos. Aplausos.